Quer aprender mais sobre a D810 e também sobre fotografia? Veja o meu curso da Nikon D810. Com mais de 6 horas de duração, você terá acesso a todas as lições organizadas em sequência, todos os materiais extras e recursos que facilitam o estudo e a aprendizagem. Vou deixar o link desse e dos meus outros cursos na descrição do vídeo. Live View Já vimos que é preciso mover um controle para alternar entre as funções de fotografia e filmagem na D810. Na função de fotografia, você poderá usar o Live View para compor a foto e assim transformar a câmera em uma câmera mirrorless. Mas, para a função de fotografia, você usará o Live View se quiser. Contudo, na função de filmagem, você terá que usar o monitor da câmera para ver o que será filmado. Assim, a câmera tem dois sistemas que são aparentemente iguais, mas que na realidade são diferentes. O Live View e o modo de filmagem. Para habilitar a função Live View, basta apertar o botão que está no centro do seletor de fotografia e filmagem. Quando o Live View estiver habilitado, você terá à sua disposição várias outras funcionalidades da câmera. Essas funcionalidades serão diferentes dependendo se você estiver usando o seletor para fotografia ou filmagem. Ou quando você pressionar o botão Info ou o botão I. O que é isso?